Ela pergunta por que eu sou assim Tranquilão, tipo a Onda do Lean Percebendo que ela tava afim Rebolando essa bunda pra mim Essa bunda me deu checkmate Mais gostosa do que chocolate Poderosa e preta tipo a Isa, porra, será que essa bunda é de verdade? Whiskey Blunt é o rap, é o funk, o dólar surge um dia Afiado! Ai, foda! Quando não tiver, quando não tiver sem camisa, pronto, já tem o resultado Tiver sem camisa, já sabe Já sabe onde a lapela vai ficar E... Ação! Corta! Não mata não, vai direto entrando, tá ligado? Vai entrar já E... Ação! Ação! Já é a quinta, é o quinto Take! Aqui dá tomada que eu não consigo fazer Take 6, tomada 6, de filmagem 34 Ação! Porra! Que desgraça é essa? É o que, velho? Esse cara é foda, meu irmão 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 Vamo nessa Áudio valendo! E... Ação! Cortou? É na hora que você saiu aí... Toma aí, ó! Eipa! Checo! Eita! É pra olhar pro moda, hein Onde é de verdade, é Whisky Blunt É o rap é o funk O dólar suja Um diamante Um desastrado Um elegante Um pervertido Um traficante Um caro humilde Um arrogante Não ofensivo extravagante Vida ao show, não é? Corta aqui, ó, montanha Montanha, né? Montanha, montanha Ação! Vem cá, velho Você vira, você cortou o cabo aí, velho Eu? Não! Minha mãe que cortou o cabo Então pode ser mesmo Que eu tô tentando ajeitar aqui Você tá tentando ajeitar? A internet caiu lá Vem cá, nega Que porra é essa aí, rapaz? Que porra é essa o que, velho? Olha pra lá, só pra lá Ô, Thiago! Ação! Que porra é, rapaz? Cadê esse bicho, rapaz? Pô, antes que ele vai fazer porra de frango Que não sei o que, frango Pera... Eita! Cortou isso! Caramba! Soltou, rapaz! Soltou! 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 É uma vez só que faz! Respeita aí! É uma vez só! Eita, rapaz! Espeita aí! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Sei que você quer um pouco da nebrisa Sei que você gosta muito desse clima Desse jeito louco e da minha pegada Quarta só não posso te levar pra casa Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!